Boa equipe solita, Zambiela. Eu lembro a dizer aqui, você é uma madrista que não vai lá, não ganha e vença. Mas valeu de você. O básico não gostei. É um valeu de você. Nunca tudo é análise solita, se não dá a consideração. Se não tudo, nunca é em Mila. Mesmo de anogação real, se passei no Sambi. Mas é aí, Bobo. Se passei no Confero. E no Confero, na Bocifio. Aibu. Ok, 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 na Bocifio, na Bocifio, vai afraxer seu nome, vai afraxer seu nome. e vai afraxer seu nome. Aibu. 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 e мешают a fã mi chê e fã a fã e fã é extremamente bom esse é que eu vou fazer mal e desco e eu in vivo é fã são quem qu Streitão a fã não é Amém. 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 Padre chão. Yes. Ok. Soutem, son a psique, es-kino contabouvjo e-pounou a-sweb. Amém. 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 Sim, blagane da-tóa, este é o contab majo-pounou. Amém. 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 Es-koo contab maja-la-beye. Amém. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.